Olá pessoal, aqui a gente tem um Toshiba, o modelo dele é 2013, vamos dar uma olhadinha na configuração dele, já vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez todos os meus produtos são vendidos com bateria funcionando, então vamos dar uma olhadinha na configuração, aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Celeron 847, quarta geração, 1.1, 4GB de memória, todos os drives estão instalados, ele está com o Windows 10, mas não tem nenhum bug, está funcionando tudo perfeitamente, aqui a gente tem o HD de 500, com o gravador de DVD, a bateria dele está funcionando, tem o Wi-Fi, ele tem a câmera embutida, como vocês podem ver ali na frente, a câmera está funcionando normal, e a internet também, tá, 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 Agora eu vou estar mostrando o visual pra vocês Tá aqui o aparelho Tá a parte do teclado, a parte de fora dele Aqui a gente tem fone de ouvido, USB, HDMI, entrada de rede e VGA Na frente tem leitor de cartão de memória e aqui a gente tem o DVD mais um USB e entrada da fonte Tá aqui o modelo do aparelho Eu vou deixar a descrição do produto Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato Obrigado por enquanto, até a próxima